Vai, brota, gostosa, brota, brota com a chota, vai E de do pôr os pesadão, arrocha dos maloca Eu já sei o que ela quer, eu já sei o que ela gosta Vá, mulher gostosa, vai tacar com a chota Eu já sei o que ela quer, eu já sei o que ela gosta Vá, mulher gostosa, vai tacar com a chota Gostosa, brota, brota, a caixota vai Gostosa, brota, brota, a caixota vai Medido posto, azadão Eu já sei o que ela quer, eu já sei o que ela gosta A mulher gostosa vai tacar com a chota Eu já sei o que ela quer, eu já sei o que ela gosta A mulher gostosa vai tacar com a chota Gostosa, brota, brota, a caixota vai Gostosa, brota, brota, a caixota vai Gostosa, brota, 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 a caixota vai Tomo, tomo, tá Tomo, tomo na pé, pega A rocha dos palopras E de do posto é vagão Vem aí bebê, brota aqui na minha favela Vem aí bebê, brota aqui na minha favela Vou te levar pro barraco, só vai tomar na pepeca Tomo, tomo, tá Tomo, tomo na pepeca Tomo, tomo, tá Tomo, tomo na pepeca Se tu me machucar Por favor, desacelera Se tu me machucar Por favor, desacelera Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca Se tu me machucar Por favor, desacelera Se tu me machucar Por favor, desacelera Vem aí bebê, brota aqui na minha favela Vem aí bebê, brota aqui na minha favela Vou te levar pro barraco, só vai tomar na pepeca Vou te levar pro barraco, só vai tomar na pepeca Tomo, tomo, tá Tomo, tomo na pepeca Tomo, tomo, tá Tomo, tomo na pepeca Tomo, tomo, tomo na pepeca Se tu me machucar Por favor, desacelera Se tu me machucar Por favor, desacelera É só, é só, é só, é só, é só, o tatão Vitinho do posto, o tatão A rocha dos maluca Ela me pede toda hora Me pede a cada segundo Botadão, com pressão na taxareca Ela me pede toda hora Me pede a cada segundo Botadão, com pressão na taxareca Botadão, com pressão na taxareca Botadão, com pressão na taxareca Botadão, botadão, botadão Vitinho do posto, o tatão Ela me pede toda hora Me pede a cada segundo Botadão, com pressão na taxareca Vai ser dano sem compromisso Sentido por os pesadão A rocha dos maloca Ela quer um compromisso E eu só quero um lance Nada de amor, nada de romance Se tu quiser sentar vai ter que ser sem compromisso Se tu quiser sentar vai ter que ser sem compromisso Vai ser dano sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente que rala a moção Vai ser dano sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente que rala a moção Medido por os pesadão Ela quer um compromisso e eu só quero um lance Nada de amor, nada de romance Se tu quiser sentar vai ter que ser sem compromisso Se tu quiser sentar vai ter que ser sem compromisso Vai ser dano sem compromisso Vai ser dano sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente que rala a moção Vai ser dano sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente que rala a moção Pro seu amor foi bye bye A rocha dos maluca Sentido por os pesadão Liga 081 Vou me chamar no direct Fica tranquilinha Que hoje é sem estresse Paixão se apaixona Se não é só bye bye Paixão se apaixona Se não é só bye bye O seu amor foi bye bye Nada de amor O seu amor foi bye bye Acabou, cê tá, foi pá O seu amor foi bye bye Acabou, cê tá, foi pá O seu amor foi bye bye Acabou, cê tá, foi pá O seu amor foi bye bye Acabou, cê tá, foi pá Vítido por os pesadão Liga 081 Vou me chamar no direct Fica tranquilinha Que hoje é sem estresse Paixão se apaixona Se não é só bye bye Paixão se apaixona Se não é só bye bye O seu amor foi bye bye Acabou, cê tá, foi pá O seu amor foi bye bye Acabou, cê tá, foi pá O seu amor foi bye-bye, nada você dá foi papo O seu amor foi bye-bye, nada você dá foi papo O seu amor foi bye-bye, nada você dá foi papo O seu amor foi bye-bye, nada você dá foi papo Agora só pede na chequinha Pau na checa, na chequinha, bota tudo na novinha Pau na checa, na chequinha, bota tudo na novinha Pau na checa, na chequinha, bota tudo na novinha Pau na checa, na chequinha, bota tudo na novinha E te duplou os pedadão, a rocha dos maloca Essa novinha quando chega é demais Quando rebola vem cá em cima do pai Se envolvendo com os maloca ela vai De show a hit com gostos de quero mais Vai, bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo vai A bola pro pai, na me hum vai Descendo, descendo vai, 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 vai Descendo, descendo Contados para shows 8, 1, 9, 9, 9, 9, 4, 9, 5, 4, 5 8, 3, 7, 7, 7, 0, 4 8, 6, 3, 6, 14, 9, 2 Grota, grota, grota Aqui mais tarde pra gente conversar Quem quer carinho eu te dou Mas não se apaixona É isso que tu quer eu vou te dar Soca a dona Então toma Rit do pôs pesadão A rocha dos maloca Grota aqui mais tarde pra gente conversar Se quer carinho eu te dou Mas não se apaixona É isso que tu quer eu vou te dar Soca a dona Então toma Soca a dona 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 Don Chegou no meu ouvido me pedindo pra sentar Chegou no meu ouvido me pedindo pra sentar Chegou no meu ouvido me pedindo pra sentar Pego no chão chato, pico de quadro e tão bota Pego no chão chato, pico de quadro e tão bota Pego no chão chato, pico de quadro e tão bota Pego no chão chato, pico de quadro e tão bota Metido por um espadadão Brotou na minha favela, vim parar no barraque Viaja no chão, é louqueiro que faz aquele amorzinho Chegou no meu ouvido me pedindo pra sentar Chegou no meu ouvido me pedindo pra sentar Pego no chão chato, pico de quadro e tão bota Pego no chão chato, pico de quadro e tão bota Pego no chão chato, pico de quadro e tão bota Pego no chão chato, pico de quadro e tão bota Chegou no meu ouvido me pedindo pra sentar Chegou no meu ouvido me pedindo pra sentar Pego no chão chato, pico de quadro e tão bota Tô chata, perro de quadro, então bota